Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vamos lá separar casal hoje, fazer briga feia, fazer com que eles se odeiem hoje mesmo, tá certo? Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma cebola, tá? Inteira, tá gente? Inteira, tem que ser inteira. Eu tô usando aqui a metade que é pra não estragar. Aí você vai cortar, ó, ela assim, ó. E vai meio que separar mesmo, tá? Do outro lado também. E vai, ó, deixar assim, ó, tá? O que é que você vai fazer agora? Você vai botar o nome do casal aqui, tá? Bota o nome do casal. Vamos dizer que o nome dele é Danilo Feitosa, tá? Aí você vai girar o papel e vai botar aqui o nome Eduarda. Eduarda Santana, tá? Ó, você está vendo? Um tá pra cá e o outro tá pra cá. Indicando o quê? Que os caminhos, eles nunca vão se encontrar. Nunca mais na vida essas pessoas vão se encontrar. E é isso que a gente quer. Então, você vai pegar e vai botar aqui, ó, bem no meio da cebola e vai jogar muito, mas muito sal, tá? Fez isso, você vai fechar, tá? Com todo o sal. Vai colocar em uma sacola e vai jogar no lixo, tá? Gente, isso daqui é pra quem quer uma separação certa mesmo. Uma separação definitiva e pra que nunca mais essas pessoas se encontrem, tá? Porque essa relação vai azedar e vai ficar podre. Eles vão sentir nojo um do outro e não vão ter mais sossego na vida enquanto estiverem juntos. Você vai pegar e vai jogar no lixo, tá? E vai entregar quem? A Dona Maria Mulambo da lixeira, tá? Ela vai tomar conta dele e dela. E vai fazer o negócio pegar fogo. Se você quiser aumentar isso aqui, você joga a cachaça em cima e você vai ver o circo pegar fogo, tá certo? Lembre, faz isso, joga no lixo, entrega a Dona Maria Mulambo da lixeira e você já despacha logo, tá certo? É isso, meus amores. Faça e veja que o resultado vai vir em menos de 24 horas. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.